Informação muito mais informação. Novelas, resumos, bastidores, notícias da TV. Este é o seu lugar. Ele foi o filho de Mariana Ximenez em chocolate com pimenta. Quase 20 anos depois da novela o intérprete de Tonico reaparece gatíssimo. É o que você confere já já. Guilherme Vieira ficou conhecido como Tonico, filho de Mariana Ximenez da novela chocolate com pimenta exibida em 2003. Afastado da TV há quase 10 anos, o garoto na época com 10 anos de idade cresceu e aos 26 surpreendeu ao ressurgir barbudo e tatuado. Morando em Niterói, o ator deixou as câmeras de lado para trabalhar como produtor em uma empresa de confecção de jogos. Além de chocolate com pimenta, Guilherme esteve no ar em mais cinco novelas como O Beijo do Vampiro América a Lua Me Disse, O Profeta e Cama de Gato. Aliás, os fãs de chocolate com pimenta podem comemorar. O Viva anunciou a chegada da novela a partir de dezembro de 2019, como parte das novidades de aniversário de 10 anos do canal de TV Paga Juntamente, com as exibições de O Clone e Selva de Pedra. Guilherme começou na televisão quando tinha dois anos fazendo comerciais. Sua primeira novela foi Vila Madalena, produzida e exibida pela Globo no horário das sete da noite. Além de novelas, ele participou do filme Xuxa e os Duendes em 2001.